Um dos aspectos mais questionados da Bíblia é a descrição do relato da criação em Gênesis. Muitos eruditos bíblicos acreditam que esse relato é meramente mitológico, metafórico ou poético. Mas afinal, a criação ocorreu em uma semana literal ou em longos períodos indefinidos de tempo? O nosso objetivo neste estudo é analisar de forma geral três razões para se crer na literalidade da criação. Primeira razão, análise de palavras hebraicas. E aqui vamos destacar duas palavras que são muito interessantes. A primeira delas chama-se Ion. Ion é traduzido na nossa Bíblia por dia. E no relato de Gênesis, sempre acompanha um numeral. Por exemplo, houve tarde-manhã, primeiro dia, tarde-manhã, segundo dia e assim sucessivamente. Ou seja, dia acompanhado de um numeral. Mas o que isso significa? Sempre que a Bíblia utiliza a expressão Ion, dia, acompanhado de um numeral, em um relato histórico, o significado de dia sempre é um período equivalente a 24 horas. Ou seja, um dia normal. Então não há razão para crer que os dias de Gênesis não sejam literais. A outra palavra que vamos destacar aqui é Toledot. Toledot significa história, geração ou descendência. É uma expressão idiomática que no hebraico significa esta é a história. Esta palavra aparece dez vezes no Gênesis, demarcando as divisões da estrutura do livro. Vamos ver alguns exemplos de Toledot na Bíblia agora. Gênesis capítulo 5, versículo 1. Diz assim, Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Aqui onde aparece a palavra genealogia, no hebraico é Toledot. Um outro texto, Gênesis 6, versículo 9. Esta é a história de Noé. Noé era o homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aqui onde aparece a expressão história, também no hebraico é Toledot. Então perceba, todas as vezes que aparece aqui Toledot, o que vem na sequência é uma narrativa histórica, factual. Com isso em mente, nós vamos ler agora Gênesis capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Aqui onde está a palavra Gênesis, no hebraico é Toledot. E qual o significado disso? O relato da criação em Gênesis 1 e 2, constitui historiografia, tanto quanto as outras histórias seguintes. A segunda razão para se crer na literalidade da criação, é o testemunho das escrituras. Profetas, apóstolos, todas as vezes que se referiam ao Gênesis, ao relato da criação especificamente, sempre o faziam de forma literal, citando aqueles eventos como fatos. A Bíblia e os escritores bíblicos se referem ao evento de uma forma histórica. E mais do que isso, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando se referiu ao livro de Gênesis, o fez também considerando o relato histórico. Por exemplo, quando ele falou sobre casamento, divórcio, ele se referiu ao Gênesis como um relato histórico, como um documento histórico factual. A terceira razão é a simetria entre Gênesis e Apocalipse. Percebam, Gênesis 1 fala da criação dos céus e da terra. Gênesis 2 menciona a árvore da vida. Apocalipse 21 fala do novo céu e da nova terra. Apocalipse 22 menciona a árvore da vida. E aqui eu quero parafrasear o físico doutor Adalto Lourenço, que diz o seguinte. Se os dois primeiros capítulos não são literais, por que eu deveria crer que os dois últimos serão? Deus nos deixou esta simetria na Bíblia para nos fazer entender algo. Assim como cremos que os dois últimos capítulos serão literais, também devemos olhar para os dois primeiros de forma literna. Portanto, análise de palavras hebraicas, o testemunho das escrituras e a perfeita simetria bíblica nos mostram que o Deus que criou a terra de forma literal, no princípio, é o mesmo Deus que irá recriá-la de forma literal no final da história. Amém.